Alcançada a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal com a vitória por 2-0 sobre o Varzim, segue-se a Liga dos Campeões e a recepção ao Maccabi Tel Aviv, na agenda do Futebol Clube do Porto. Os Dragões treinaram este domingo de manhã no Oivalva às Ordens de Juliano Lopetegui, que teve à sua disposição Ivan Marcano a treinar sem limitações. O defesa espanhol recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo e foi dado como apto pelo Departamento Médico Portista. Maicon fez tratamento a uma rotura muscular da face posterior da coxa esquerda e continua ausente dos trabalhos no Relvado. Os Azuis e Brancos voltam a treinar esta segunda-feira às 10h30 da manhã no Estádio do Dragão, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. À uma da tarde, Juliano Lopetegui e um jogador do plantel dos Dragões fazem a antevisão do encontro frente aos israelitas do Maccabi, conferência de imprensa que conta com transmissão direta no Porto Canal.